As marcas mais confiáveis e repelentes que existem no mercado, você encontra aqui na rede Biodrogas. E aproveita na hora da compra, no caixa mesmo, faça o seu cadastro para o cartão Fidelidade. É muito simples, é muito rápido e ele vai garantir a você um desconto especial. Agora eu faço convite você empresário. Tem também um convênio empresarial e ele também te garante um maior desconto e também pagamento em até 45 dias com desconto em folha. E a rede toda colocou um produto que é excelente, que é esse aqui, Natus Gerim. É um polivitamínico, um valor muito bacana, R$ 35,90. Agora eu tenho que falar uma coisa para você que é muito importante. Seja qual for o horário que você vier até uma das lojas da rede Biodrogas, você sempre vai encontrar um farmacêutico de plantão para te orientar. O telefone é o 3239-1466, são mais de 50 unidades, sendo 8 lojas em Bauru. Rede Biodrogas, sempre uma pertinho de você.